Olá pessoal, este é um vídeo demonstrativo de instalação das torneiras via Flix, que são misturadores e flexíveis. Primeiro passo é abrir a caixa e abrir o contrapeso. Segundo passo é colocar a rosca de fixação junto com os flexíveis. Alguns modelos os flexíveis já vêm fixados na torneira, necessitando colocar apenas a rosca de fixação. Feito isso, basta colocar a torneira na bancada, encaixar os suportes e rosquear a base para fixação. Você vai notar que vai ter três flexíveis, dois servindo para passagem de água e um servindo para o contrapeso, que serve como extensão do arejador. Agora é só fazer a instalação dos flexíveis para passagem de água. Tchau! 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 Tchau!